E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Pessoal, tem muitos e muitos pedidos aí no decorrer aí do nosso canal, né? As pessoas pedindo pra eu fazer um curso E eu nunca quis fazer, porque assim, os vídeos que eu faço Seriam os vídeos que eu faria pro curso, os vídeos que eu faço pra ajudar vocês Mas aí, o pessoal sempre pedindo e tal E eu resolvi fazer duas aulas pra vocês sobre setup, tá? Duas aulas, vai ser feito pelo Discord E eu vou falar tudo do básico até o avançado de setup desse jogo, né? Do F1 2022 E a segunda aula, a gente vai dar um intervalo aí de alguns dias Da primeira aula pra segunda Pro pessoal participar Fazer os setups e tirar dúvidas A gente vai montar um grupo de WhatsApp, a pessoa tirar dúvida também E aí a segunda aula, a pessoa vai vir, né? Que ele vai fazer os setups, tentar desenvolver E eu vou tirar todas as dúvidas E as aulas serão ao vivo, né? Não é um vídeo Eu vou estar presente com vocês, explicando e tirando as dúvidas também Eu acho que vai ser bem esclarecedor Porque assim, quando eu faço um vídeo de setup Ou qualquer outro vídeo aí que vocês veem Sempre fica alguma dúvida Ou várias dúvidas, né? Então, eu estarei presente com vocês ao vivo Na aula Pra tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Não tem um dia certo ainda Vai ser nos próximos dias aí Talvez daqui a 10 dias Quem se interessar Pega o meu telefone Na descrição desse vídeo E entra em contato comigo, tá? Pra eu adicionar no grupo O valor vai ser 10 reais por aula, tá? Um refrigerante, né? 10 reais hoje é um refrigerante, 2 litros Só pra não ser de graça Porque eles falam que tudo que é de graça Não presta, né? Mas assim Pra quem tem interesse em aprender a fazer setup E dominar esse jogo aqui É uma oportunidade boa, viu? Vai ser bem esclarecedor Vou explicar tudo Tirar todas as dúvidas de vocês E não vai ser uma aula de uma hora A gente vai começar a aula E a gente vai Explicar e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então serão aulas maiores 2 horas, 3 horas, 4 horas Se precisar Mas assim vai ser legal, tá? Se você tiver interesse Entre em contato comigo aí no telefone Tá bom? Vou ficando por aqui Ótimo final de semana pra vocês aí Estamos juntos Um abraço carinhoso aí do Rodrigo A gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!